Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso cantinho. Então, pessoal, hoje vou compartilhar aí com vocês um tour pelas roupas de mesa, pelos porta-guardanapos. Tudo aquilo que eu tenho aí pra mesa posta, itens de mesa posta, vou mostrar pra vocês bem direitinho. Todos aqueles que tiverem link, vou disponibilizar pra vocês no box de informações e no primeiro comentário desse vídeo. E também vou mostrar pra vocês a minha organização aqui na cozinha, como é que eu guardo eles aqui no meu armário, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês agora como é que eles estão ali organizadinhos, e aí vou colocar aqui na mesa e vou mostrar aí detalhadamente pra vocês todos eles, tá bom? Então, lembrando que eu deixo passando o arroba do meu Insta aqui pra vocês, se vocês quiserem ficar mais pertinho e ir lá me conhecer um pouquinho melhor, vou ficar muito feliz de ter vocês por lá também, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem conferir aí tudo que eu tenho de mesa posta. Só pra vocês, aqui do lado do meu refrigerador tem essa torre quente, e aqui embaixo eu coloco tudo que eu tenho de roupas de mesa, né? Tudo que eu tenho de itens de mesa posta em tecido e porta-guardanapo, tá? Louças eu guardo tudo separadinho pra lá. Então, aqui é só roupas de mesa que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Aqui em cima, organizadinho aqui, nesses organizadores, eu coloco as capinhas pras bases de MDF, tá? Aquelas bases de 35cm, então, essas aqui são todas as capinhas que eu tenho. Aqui do ladinho, eu organizei os meus guardanapos, eu tenho guardanapos de tecido aqui, e eu dobrei eles assim, e dessa forma eles ficam organizadinho pro dia a dia ficar mais fácil pra mim usar, né? Aqui embaixo, eu vou agachar um pouquinho, aqui, esses aqui são os meus panos de prato, que eu uso pra colocar ali nas minhas escadinhas, tá? Esse aqui eu não uso pra secar a louça, eu vou erguer aqui pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Esses aqui, todos comprei aí na Shopee, e eu uso ali só pra deixar exposto pra limpar a mão e pra deixar ali decorativo em cima da minha pia, da minha bancada. Aqui embaixo, no cantinho, ficam guardadinhos todos os meus porta guardanapos, tá? Mostrar aqui como é que eu guardo, depois eu detalho eles ali pra vocês na mesa, que fica melhor pra mostrar. Então, aqui eu organizo os porta guardanapos, ainda não é definitiva essa organização, tá? Eu quero comprar organizadores aí pra ficar mais organizadinho, mas por enquanto tá assim. Esses aqui eu lavei recente, então, por isso que eles estão aqui fora, já vou colocar aqui em cima, que é o lugar, tá? Esse aqui também é aqui, também foi um dos que eu lavei e secou, já guardei aqui. E esses aqui são guardanapos também, que são ali em cima, mas como eu lavei e passei recente, eles ficaram aqui, tá? Eu já vou erguer aqui pra mostrar aí nos detalhes pra vocês. Aqui, então, nesse organizador, estão os jogos americanos, que é esse aqui, único joguinho americano mesmo que eu tenho, de tecido, tá? Que esse é vermelho. E aqui ficam os caminhos de mesa, que eu uso pra decorar a mesa e também pra fazer mesinha posta. Aqui do lado só tenho esse no dourado, mas eu já vou mostrar lá pra vocês. E aqui fica esse joguinho americano em bambu e esse suplá que eu ainda não usei, que eu vou trazer mesinha posta pra vocês, tá? Hoje, se der tempo, eu faço uma mesinha posta de inspiração também pra vocês, mas vai ser uma bem simplesinha, que eu vou usar ainda hoje. E aí, eu vou trazer um vídeo só de mesa posta pra vocês, aí, um passo a passo, pra mostrar, tá? Agora, eu vou colocar tudo ali na mesa e vou mostrar pra vocês. Então, é dessa forma, assim, que ficam organizadinhos pro meu dia a dia, tá? Tem os da Shen, que eu ainda não trouxe pra cá, que já estão lá na mesa pra mostrar pra vocês. Então, eles eu vou colocar aqui juntinho com esses, tá? Que são de outro material. E também tem os outros que estão lá na lavanderia, que já secou, que eu lavei pra mostrar pra vocês. Vou lá pegar, coloco tudo na mesa e mostro pra vocês direitinho. Vou tentar ser o mais breve possível pra mostrar e compartilhar tudinho com vocês, tá? Vou começar por esse aqui, que é... Já coloquei aqui na base pra mostrar pra vocês. É o kitzinho com quatro, tá? É da Shopee. E aí, eu paguei o valor de vinte reais, tá? E aí, eu deixo aí pra vocês, deixo passando aqui do lado o valor que está agora, tá? Foi o kitzinho com quatro. Aí, eu comprei também esse aqui, que foi aí do mesmo vendedor, tá? Também o kitzinho com quatro. Eles vêm assim. Aqui, ó. Eles vêm assim. E aí, você só coloca na tua base de MDF. Tá? Esses são todos de 35 centímetros. E aí, eu deixo pra vocês aí o link da base e das capinhas também. A pretinha. Também o kitzinho com quatro. Esse tecido é o gorgurinho. Bem acabadinho, tá? Bem feitinho. Eu super recomendo. Eu gosto bastante desses aqui. Então, esses aqui. Aí, tem esse aqui, que tem escrito aqui, família, gratidão e home, que também é da Shopee, tá? Também é capinha aqui pra base, né? E também foi o kitzinho com quatro, tá? Esse aqui, se eu não me engano, foi R$24,90. Mas, eu vou deixar pra vocês aqui do lado o valor que está agora. Aí, tem esse aqui, de costela de Adão, que também foi o kitzinho aí com quatro, ou com dois. Não me recordo bem, faz muito tempo que eu comprei, tá? Foi tudo nessa base de vinte, vinte e pouquinho, o kitzinho com quatro. Aqueles que eu comprei o kit com dois, era R$10,11, tá? Então, dá o mesmo valor aí. Vou deixar pra vocês esse aqui, de costela de Adão. Também tenho quatro, tá? Estão aqui. Todos eles, esses aqui, de gorgurinho, tá? Exceto aquele gratidão que eu mostrei pra vocês, que é no tecido Oxford. Então, com quatro, esse aqui também. Aí, tem esse aqui, que era um valor um pouquinho mais baixo, se eu não me engano. Era três e pouquinho, cada capinha, tá? Na rosa e na azul, eu tenho. Aí, esse aqui também, da Shopee, esse também tem link, então eu deixo pra vocês, tá? Aí, eu comprei na Lado Rosa, não me recordo se foi no Lado Rosa pela Shopee ou pelo site, mas eu vou achar o link e deixo pra vocês. Se eu não achar o link, aí eu não vou, se não tiver lá no box de informações, é porque eu não encontrei mais o link, porque às vezes não tem mais o mesmo desenho. Esse aqui também, com quatro, e foi R$19,90, tá? Estão aqui, ó, eles vêm assim, bem feitinhos, acabamento muito bom, tá? E são todos com 35 centímetros. Aí, eu organizo eles dessa forma aqui, vou mostrar pra vocês. Coloco um dentro do outro, faço aqui a dobrinha assim no meio, e aí, assim, eu consigo colocar aqui no meu organizador, mostrar direitinho pra vocês. Aí, eu coloco assim, enfileiradinhos, e aí vão vários aqui, né? Vou colocar o azulzinho aqui também. Então, arrumei aqui um dentro do outro, dobro assim, e dessa forma, eles ficam aqui bem visíveis, bem práticos aí pra usar no dia a dia, e bem organizadinhos, que vão vários aqui, né? Esse aqui também é da Shopee, nem vou colocar na base, tá? Pra não demorar muito o vídeo, como tem bastante coisa ainda pra mostrar, vai acabar ficando extenso. Esse aqui também é da Shopee, e eu deixo ele aí pra vocês, tá? Foi uma época que eu era apaixonada, eu ainda gosto, mas nem tanto, de flamingos. Então, eu comprei muita coisa de flamingos aqui pra cozinha, tá? E aí, esse kitzinho foi um deles. Esse aqui também foi o valor de 23 reais, foi nessa faixa, e eu gosto bastante. Aí, eu coloco assim, um dentro do outro, faço a dobrinha aqui no meio, e dessa forma, fica assim, bem organizadinho, prático, pra usar no dia a dia, tá? Vou pegar os demais aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui nessa mesma... Nessa mesma... Nessa mesma vibe aqui das capinhas, tem essa aqui de vaquinha, da mesma forma aqui, tá? Que também é do lado rosa. Se tiver na Shopee ou no lado rosa, eu deixo pra vocês. E esse aqui, geométrico. Todos eles, então, eu guardo eles assim, um dentro do outro, e faço essa dobrinha aqui, tá? Esses aqui foram R$19,90, qualquer um deles, tá? Aí, tem esses aqui que eu comprei pra Páscoa do ano passado, que eu não lembro se eu compartilhei com vocês, mas eu acredito que compartilhei sim, tá? No vídeo de comprinhas, e também de mesa aposta. Então, esse aqui foi do lado rosa, esse aqui não me recordo de ter na Shopee, mas eu vou procurar aí nas duas lojas, na lado rosa da Shopee, na lado rosa site, e deixo o linkzinho pra vocês, tá? Falando sobre o lado rosa, eu recomendo sim na Shopee e no site, mas o site é bem demoradinho, já levou até 60 dias pra chegar a mercadoria minha, mas vale a pena e vale muito, tá? Geralmente, eu compro com as minhas irmãs aí, pagamos o frete juntas e compensa a comprinha, mas não pode ter pressa pra aguardar. E na Shopee, a questão aí de 8, 10 dias tá chegando, tá? Então, aqui esses dois kitzinhos também vem com quatro, lá do rosa, tá? Assim, eu comprei as capinhas de almofadas também, que eu mostrei pra vocês, mas é dar uma olhadinha e voltar nos vídeos anteriores, vocês vão encontrar, tá? Nos vídeos lá de Páscoa, de comprinhas, tem. Então, esses aqui também foi R$19,90 cada um, tá? Mas eu vou deixar os links de tudo que tem, de tudo que tem lá, tá? Os panos de prato, eu acho que eu nem vou mostrar, só vou ver se eu achar os links ainda, porque tem muito tempo que eu comprei, e eles são assim, no modelinho preto, tá? Preto com coraçãozinho, tem esse aqui preto com bolinha. Eu não me recordo se foi kit que eu comprei, se foi individual, mas eu deixo os links pra vocês aí, eu vou colocar lá panos de prato da Shopee, e aí vocês entram lá e verificam, tá? E aí, esses aqui com as frases, eu lembro que foi, que com as palavrinhas, eu lembro que foi de kitzinho, que é um família, aquele ali gratidão, esse aqui que é amor, e esse aqui que é seja você, tá? Todos bem lindos, branquinhos, escritos assim. Então, eu vou disponibilizar pra vocês lá com o pano de prato, mas não vou detalhar muito, porque eu não me recordo nem o valor, tá? E eu não tive como ir procurar lá tudo, pessoal, que tem comprinha de dois anos atrás, aqui dois anos e meio, e dá bastante trabalho de voltar nas comprinhas bem anteriores, tá? E tem produto que já esgotou, vendedor que já não vende mais na Shopee, loja que não tem mais por isso, tá? Então, não é de preguiça de procurar, não, é que fica bem complicado, bem difícil, e às vezes o vendedor não está mais disponível lá, tá? Os meus guardanapos, que eu vou mostrar pra vocês, ah, primeiro eu vou mostrar os caminhos de mesa, que também são da Shopee. Esse joguinho americano, que é o único que eu tenho em tecido, eu comprei o tecido e a minha costureira fez, tá? Ela fez, então, quatro, assim, pra mim, por lá, ele é duplo, tá? Tem, então, as duas faces iguais, e ela fez a barrinha aqui, tá? Então, esse aqui foi a minha costureira que fez. Esse aqui, caminha de mesa, tem na Shopee, tá? Eu deixo pra vocês. Ele é de 1,40 por 50, se eu não me engano. Eu comprei dois, tá? Mas ele vende individual, se você quiser, e eu gosto de usar eles como pra fazer mesinha posta e também pra decorar lá a cozinha da garagem, tá? Eu sempre coloco lá. Então, esse aqui é um modelinho. Esses eu guardo assim, como eu mostrei pra vocês, lá no meu armário, tá? Eu faço essa dobrinha aqui. Eu coloco eles dois juntos, né? Aí, eu dobro bem no meinho. Aí, aqui, eu divido em três, tá? Dobro mais três. E aí, eu consigo aqui fazer uma dobra novamente, né? De três, aqui, quatro, ó, quatro. E fica assim. Fica um envelopinho aqui. Eu nem coloco por dentro, tá? Porque eu acho que dobra muito na hora de usar na mesa. Então, esse aqui é um modelinho de Chevron, também no tamanho 1,40 por 50. E esse aqui também tem link, tá? Que é da Shopee. Esse aqui é do mesmo vendedor desse, que é em tecido de gorgurinho. De costela de Adão. Todos no mesmo tamanho. E todos eles eu comprei com dois, tá? Deixa eu pegar aqui pra mostrar que fica melhor. Então, 1,40 por 50, tá? Eles estão dobradinhos aqui, ó. Mas é bem grande, tá? Dá pra uma mesa tranquila, pra uma mesa retangular, pra uma mesa quadrada. Aí, eu tenho esse aqui de coraçãozinhos, que é um xodó. Tem esse aqui. Branco, de poá. Vou desdobrar, depois eu dobro tudo, né? Só pra ficar melhor pra mostrar pra vocês, tá? Pra ficar mais visível e mais visual. Aí, o poá preto. E também, todos eles individuais eu comprei, tá? 1,40 por... E por último, esse aqui, que é um xodó. Tá? Esse aqui é o meu xodó. É lindo também. Da Shopee também tem o link, eu deixo pra vocês, tá? Esse aqui também, no tamanho 1,40 por 50. E ele é maravilhoso. Ele é um tecido mais fino. Nem é mais fino. Ele é um oxford, mas é um oxford bem... Trabalhado, tá? Um oxford bem feito. Acabamento, barrinha. Todos eles com acabamento e a barrinha bem feitinhos. Eu recomendo todos eles, tá? Qualquer um que vocês gostem aí, eu vou deixar bem detalhado ali no... Na descrição do vídeo e nos comentários, tá? Vou deixar bem detalhado qual que é. Se é o chevron, se é o floral, pra vocês irem direitinho lá no anúncio, tá? Então, agora, de capinha de base de MDF, já mostrei. Já mostrei os caminhos de mesa. Vou mostrar pra vocês os guardanapos, tá? Os guardanapos, todos eu... Praticamente todos, eu levei na costureira pra fazer. Eu comprei o tecido de tricoline na Shopee. Eu posso disponibilizar pra vocês o link também. E aí, eu levei na costureira esses aqui pra fazer as barrinhas, tá? É o tricoline vermelho. Aí, eu fiz quatro, assim. Ela fez as barrinhas pra mim. Aí, esse aqui branquinho também, desse mesmo modelinho. Também, ela fez quatro, tá? Menorzinho, que eu comprei tecido pequeno. Aí, que eu tenho, que tem link, esse preto. Esse é rosa. E esse aqui. E os branquinhos. Os demais, todos eu comprei, eu dobro assim, ó. Eu faço a dobrinha aqui em três, como eu mostrei aí. Assim. E em três de novo, tá? E aí, eu consigo organizar aqui, todos do mesmo tamanho, tá? Então, eles ficam todos assim. Eu tenho esse aqui de bolinha, né? Poir, rosa, pink. Esse aqui de chevron, que tem mais aqui. Aí, eu tenho na cor azul, que é desse mesmo aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que eu tenho link. Eu tenho esse tom de rosa, que sobrou um tecido de uma toalha. Eu fiz, tá? Devei na costureira pra ela fazer. E aí, eu tenho o poir branquinho, assim, todos com a mesma dobrinha, tá? E o poir preto. Assim. Aí, eu quero mostrar pra vocês, esses aqui, que são de Oxford, tá? Esses são da Shopee. Assim. Eu vou deixar o tamanho aí na tela, porque eu não me recordo. Vou deixar bem direitinho. Esse aqui tem por unidade, tem com quatro, com seis. Aí, você entra lá, verifica direitinho e escolhe aquele que fica melhor aí pra você. Tem esse aqui, num tom de rosê bem clarinho. Esse aqui, que se eu não me engano, a cor é Candy. Eles têm só esse barradinho aqui de... De overlock, né, que chama. E o pretinho. Tá? O pretinho eu comprei seis. É o único que eu tenho com seis. Os demais todos com quatro. Mas eu vou disponibilizar todos aí pra vocês. Esse aqui, se eu não me engano, foi bem baratinho. Foi R$1,50, R$2,00 cada um. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês os itens de mesa da Shem, tá? Vou começar aqui pelos guardanapos. Esse kit de guardanapo vem com seis. Ele é na cor cru, tá? Foi o valor de R$29,90 que eu comprei, promocional. Mas agora, se eu não me engano, está R$42,00, tá? Mas é o kit com seis. Ele é no tamanho quarenta por quarenta e super compensa, tá? Que é de boa qualidade, excelente. Eu adoro. É um dos meus preferidos aí pra fazer mesinha posta, assim, mais rústica, pra fazer com esses tons de beige que eu gosto tanto. Aí, esse aqui foi o kitzinho com quatro. Ele é de diâmetro trinta e oito centímetros. Todos eles aqui, que eu tenho da Shem, são trinta e oito centímetros. Esse aqui foi o valor de R$40,00 o kit com quatro, tá? Eu deixo aí passando a imagem do lado pra vocês. Aí, eu mostrei recentemente, eu nem tirei do saco, tá? Esse aqui, que eu vou organizar hoje ali no lugar. Também é o kitzinho com quatro. Se eu não me engano, está quarenta e cinco, mas eu deixo aí do lado passando pra vocês. Esse aqui tem a bordinha dourada, também da Shem. E foi o kitzinho com quatro, tá? Aí, eu tenho esses aqui, que foi R$11,90 ou R$10,90, R$10,90 a unidade. Eu comprei quatro também, tá? Vou tirar todos eles aqui. Todos assim, esse aqui tem o ladinho aqui embaixo, ele tem esse acabamento. E em cima, assim, lisinho, tá? Trinta e oito centímetros também. Esse aqui foi R$10,90 a cada um. Aí, aqui, mais dois. Então, aqui, os quatro. R$10,90 a cada um, tá? Tem uma outra cor, se eu não me engano, mas eu deixo o link aí pra vocês conferirem. Aí, de itens de porta guardanapos, eu tenho esses aqui. Que eu comprei na Shopee, que são de coelhinhos, eles são em MDF. Se não me engano, eu tenho uns doze desse aqui, ou quinze. Aí, eu fiz esses aqui com as argolas de cortina. Eu fiz quatro, tá? Assim, com os chapéuzinhos. Comprei o chapéuzinho, o lacinho, e fiz dois no azul bebê e dois, assim, xadrez, que é o lugar meu e do meu marido, e esse aqui dos meninos. Aí, esses aqui foram elásticos de cabelo, que eu comprei. Aí, eu tirei, assim, eles vêm. Tenho vários, tá? Eu ainda nem arrumei. Eu comprei assim, e aí, eu tiro esse... Eu tiro esse... Essas orelhinhas aqui pra fazer assim, ó. Só que essa argolinha bem pequenininha, eu tenho que comprar umas maiores, por isso que eu ainda não fiz. Então, eu fiz esse aqui com quatro, mas eu tenho várias cores ali ainda pra fazer. Aí, também fiz, peguei o molde na internet dessas orelhinhas de coelho, desenhei, e aí, levei pra costureira costurar, tá? Tem esse aqui, só que ficou diferente, que acabou o tecido, mas esses aqui ficaram iguaizinhos, e esse aqui daí só de um lado diferente, e do outro ficou certinho, tá? Então, assim, tenho quatro desse aqui. Aí, do mesmo... Com o mesmo molde, eu fiz esses aqui, pra usar com aquelas bases lá. Eu tenho quatro também. Assim. E fiz com um tecidinho de mantinha, que eu tinha esses aqui, bem xodosinho, bem fofurento, também fiz na Páscoa. Fiz na Páscoa do ano passado, tá? E aí, são mais... Porta guardanava, eu sei que eu uso mais perda páscoa, mas às vezes eu faço uma mesa mais fofinha, eu uso também. Aí, esses aqui são da Shopee também, são essas argolinhas com pérolas, também são da Shopee, tá? Você compra por unidade, eu vou procurar os links todinhos aí, deixo pra vocês. E esses aqui também são de MDF, né? MDF cru, são da Shopee também. Esses aqui eu tenho cinco. Foi se extraviando aí no caminho, mas eram seis. E esse aqui eu tinha quatro, ficou só dois, tá? Que é só argolinha assim. Também é da Shopee. Então, aqui nesse organizador são esses. Aí, eu fiz pro Natal e pro Ano Novo eu fiz esses aqui, eu fiz no canal com vocês. Eu fiz quatro, tá? Eu comprei as argolas assim, de cortina. E aí, eu colei eles duplo assim, pra ficar... Deixa eu tirar aqui. E fiz eles assim, com essas flores que eu comprei pra decorar minha árvore de Natal, tá? Eles sobraram aí, eu fiz os porta-guardanapos. Esses eu mesmo aqui fiz. Aí, tem os que eu mostrei pra vocês aqui, os rabicosos de Natal, os de Papai Noel, eu já desmontei, só ficou os Papai Noel. Aí, eu tenho várias argolas aqui ainda pra usar, tá? Pra fazer. Eu guardo, guardo tudo. E esses aqui também, aqui só tem desses, eu fiz oito, tá? É o único que eu tenho com oito. Que eu comprei as flores na Shopee. E aí, a argolinha também é da Shopee. Comprei esse aqui, também na Shopee, né? Que é essa fitinha aqui pra colar. Então, eu posso deixar aí pra vocês, se vocês quiserem. Ou podem me pedir aí nos comentários que eu deixo pra vocês, tá? Então, esse aqui eu tenho oito também, tá? Esse eu mesma fiz. Então, o que eu tenho de mesinha posta é isso. Tem coisa chegando ainda, tá? Porque eu vivo comprando coisa de mesa posta, porque eu amo. E aí, conforme for chegando, eu vou mostrando pra vocês. E mais pra frente, eu faço um vídeo atualizado. Então, pessoal, eu vou deixar aí agora uma inspiração de mesa posta bem linda pra vocês, tá? Então, assistam aí, vejam tudo bem de pertinho. E, como eu prometi, está aqui uma inspiração bem linda, bem delicada, de mesa posta pra vocês. Estou utilizando esse jogo americano da Shem, os guardanapos que a costureira fez pra mim. As argolinhas que eu comprei na Shem, esses tareles maravilhosos da Lior, que também são da Shem, e as taças aí na cor rosa. Coloquei esse arranjinho aí, bem delicadinho, com o vasinho da Shem, que é em plástico, e ficou essa delicadeza. Olha que lindo, com pérolas, né? Esse porta guardanapo, bem baratinho. Muito fácil de você ter em casa aí, e preparar a mesinha com todo amor e carinho aí, pra servir as pessoas que você ama. Me conta aí, se vocês gostaram da minha inspiração, e se vocês também amam mesa posta assim como eu. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí, do meu tour, da forma com que eu organizo, que eu mostrei tudinho aí pra vocês, os itens de mesa posta, né? Tudo que eu tenho de roupa de mesa aí, de porta guardanapo. Mostrei com todo amor e carinho pra vocês, aos pouquinhos eu vou trazendo aí, tour aqui da cozinha, tem o dos eletros também, que já me pediram, em breve eu trago pra vocês, tá bom? Mas o vídeo de hoje foi esse, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Lembra de ir lá me conhecer um pouquinho mais pelo Instagram, se você quiser ficar mais pertinho. Deixei aí o arroba passando pra vocês. Lembrando que eu deixo todos os links no bloco de informações e no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Muito obrigada pra você que assistiu, me acompanhou até aqui. Um grande e carinhoso abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo!